Armação de jogada, vem o Bauru, volta, pega o árbitro lá embaixo, vamos ver a sinalização, valeu os pontos. De bonificação. Jogadaça do Fadiano, né? A versatilidade. Começa do chute de fora, ali tá marcado o pitão. E ali o ruivo, deixou escapar, foi atrás. Bateu pra dentro, saiu pro arremesso com 3 segundos, direto pra sexta na bola de 3, do apagar das luzes, hein? No Twitter com o NBB no Fox Sports, mande também o seu recado. Lucas Marques quer um show do Wiggins. Pra dentro, pra dentro a enterrada. Pra mais dois pontos. 27x22 é o placar início do segundo período. Iago, grande jogada, infiltrou, foi lá dentro a bola, cai ele e vai pra linha do lance livre. Grande jogada do Iago, hein? Magic Johnson fazia muito, isso lógico, guardado as devidas proporções, né? Hoje eu vi um vídeo dessa. A gente registra, porque vem o Bauru, vem com o Fadiano, marcado pelo Iago, bateu bola, parou, sai pro arremesso pro triple, direto lá dentro. Bola de 3 do Bauru, bola de 3 do Fadiano. Saindo pro drible, infiltrando, foi lá embaixo, largou na tabela, não caiu, segunda chance é do Renato, a bola cai. Valem os pontos, liga do lance livre para Bauru. Importante atuação do Renato, principalmente nos rebotes. Chega aí o seu sexto rebote sendo... Lá pro Dikembi. Renato na marcação, serviu quem chega. Bela bola, grande enterrada do Kalleman. Parar ele ali pra conseguir realmente fazer, o Paulistano tem que jogar 5 contra 5, porque senão ele vai arremessar. Renato, pra 3 agora, hein? Tentou servir lá embaixo, pro Ed, a bola foi boa, porém desequilibrado, o Ed não converteu. Vem o Larry. Agora pro Wings, na ponte aérea lá dentro, bola boa, usa a tabela pra mais 2 Wings. Vem que Renato faz o bloqueio, o Ruivo já ficou. Parou o Fadiano, de Kambi saiu na marcação, Wings é pra 2, foi pro remesso, direto pra sexta Wings. Crescense se mexe, cruza a área do Garrafão, Fadiano bate pra dentro, encarou a marcação, foi lá dentro. Ganhou do Grandão, ganhou do Mike pra mais 2. 3, dá só uma olhada no que fez o Fadiano agora. Encarou, usou a tabela pra mais 2 pontos. A verdade, eu só vou falar uma coisa aqui, o Neto já vai fazer o comentário dele, a verdade é que os armadores argentinos dão show, dão aula aqui no Brasil. E uma escola que não é de escola, ela é lá embaixo, esse é o Iago. Parou, serviu, olha o chute, pra 2 no limite do estouro do tempo de posse de bola. Renato já tá com duplo-duplo, viu Hamilton? 18 pontos e 11 rebotes. Toca no ar, o rodou não caiu, de Kambi, rebote ofensivo, sexta, 2 de Kambi, linha do lance livre pra ele. Kambi pode baixar pra 10 pontos, a diferença é de Mauro. Aí o trabalho em cima do Renato, que brigou pelo rebote também. Briggs recebe, saindo com o Crescense, tem o Leroy por aqui, já atravessou a quadra, mais à frente, vai lá dentro pra mais 2, o Draper. Uma bola de 3 pra terminar com 9, né? Tocou no ar, não caiu. Leroy com rebote, perdeu, sexta do Ruivo no final! Sexta do Ruivo no final, 93 pro Bauru!